Então, livrai-nos do mal, mas se você não fizer a sua parte, meu irmão, Deus não pode fazer nada. Do mesmo jeito que você contribui para que, mal olhado, feitiçaria, roupas, você levou uma roupa sua ou de um parente seu, lá naquele lugar, e eles fizeram lá uma macumba em cima dessa roupa, imediatamente queima, quando chegar em casa, queima essa roupa. Há algum objeto, algum amuleto na sua casa ou até no seu corpo, que você sabe que foi reservado aos ídolos, aos demônios? Joga fora. Por isso, antigamente as pessoas tinham na casa símbolos cristãos. Toda casa que você entrava, tinha lá o sagrado coração de Jesus, o imaculado coração de Maria, a entronização do coração de Jesus. As pessoas tinham símbolos religiosos. Hoje parece que tem vergonha de ter uma imagem em casa. Não tem imagem de santo, mas tem imagem dos demônios. Tchau. Obrigado.